Fala galera, mais um vídeo pra vocês, aqui vai ser o review do Iron Spider, da nova coleção dos Dragon... Estranho, vou falar. Nova coleção dos bonecos da Marvel, né? Vou tirar ele aqui rapidinho, ele vem sim com o blister aqui dentro, só tirei pra agilizar o passo aqui. Vou mostrar a embalagem, que eu esqueci de mostrar no vídeo do Hulk, mas isso é legal, cara. Eles tão lindo com isso, que é o que? O boneco, cara, eu achei muito maneiro. É um detalhe legal pra quem coleciona... Eu não sei se você tem uma pessoa que coleciona a embalagem de boneco falso, mas... É legal, cara. Tipo, pô, o do Hulk vinha o Hulk, esse aqui vem... Eu não lembro se eu comprei o Groot, no caso, meu Groot também vinha com o Groot aqui. Tá escrito muito Spider, mas não sei, tipo... Pô, por que aqui não tá escrito, então, aventureiros aqui? Tá ligado? Aqui tá no iniciário, tá aqui não. Sei lá, né? Então eu vou tirar aqui e vamos logo pegar a figura aqui, né? Ela é bem bonitinha. Já aviso isso, já de primeira, e a articulação também dela, assim, nota 10 pra uma figura de Camelot. Cara, é uma coisa que a gente não espera muito, é a articulação dupla no Camelot. Isso, a figura tem. É... Cara, é muito interessante. Vou já comparar rapidinho aqui no início do vídeo. A figura original aqui. Escala, tá errada? Como assim tá errado, cara? Ué, mas ele não tem altura. Vamos lembrar? Adolescente. Ah, mas o adolescente pode ser alto. Pode ser alto. Mas nesse caso, Tom Holland, cara, é uma diferença bem grande. Ele teria que bater mais ou menos no pescoço aqui dele, do Iron Man. Então não tá errado. Quer comprar? Vai sem medo. No meu caso, eu vou comprar as articulações. A gente vai comprar pra customizar. Porque, cara, essa articulação aqui, meu amigo... Aí fica, ó... Uma coisa de louco no boneco customizado. Provavelmente vai ser o Dragon Ball, hein? Bota nos comentários o que o boneco pode ser. Aliás, eu vou comparar aqui, daqui a pouco, no final do vídeo, o boneco do Dragon Ball que pode ser uma Sega Figuarts original, tá? Então, vamos lá. Vou pegar os detalhes dela aqui. Vamos ver o historiador aí. Ela é bem bonita. Ela não tem altura muito metalizada, não. É mais do plástico mesmo. Você tem que ter um plástico todo azia e pintar ele de vermelho. Ficou bem apagado. Eu vou perguntar por que tem esses quatro buracos aí. Porque era pra ela vir com a garra, mas tem uma... Tipo assim, esse molde aqui, ele é uma cópia do molde da Express, que é igual a esse, só que ele é, tipo, todo... Ele é meio cromado, meio metálico, é, tipo, muito bonito. É uns 40 reais e ele vem com as garras. É bem legal. Vem com uma base também, tipo, igual a da Sega Figuarts. Luzinha aqui no pé. Deixa eu ver se acende. É, acende. Tá, vamos ver os detalhes. Vamos lá pra articulações que essa figura tem de monte. Primeiro aqui, né? Cabeça, 360, sem problema. Cima e baixo, não dá pra contar. Aqui também. Ó. Meu amigo, isso daqui é uma coisa de louco. Tá muito legal essa articulação. O único problema dessas articulações aqui, que eu percebi que elas são meio moles aqui. Então, provavelmente, eu vou trocar. Tá vendo esse pininho aqui? Ué, como é que a gente endurece aqui? Ah, passa esmalte? Não. O que tu vai fazer? Tu vai tirar esses dois, essas duas bolinhas aqui e botar uma coisa mais grossa. Ah, um bolinho de churrasco é bom? É, mas de plástico é um pouco melhor, tá? Porque dependendo da madeira, se ela não for muito... Tipo, ó, vou pegar um preto fossa. Como ele é quadrado, pode ser que com o tempo ele vai quebrando, tá ligado? Então, pega uma coisa já, tá ligado? Tipo, ó, pra não ter que tirar. Tipo, um palito de pirulito, que é tudo, lisinho. É, sabe, perfeito pra trocar. Né? Tensando aqui. Ela não gira aqui, nem pra frente e pra trás, né? Contanto isso, temos uma articulação muito boa aqui nas pernas. Pro Homem-Aranha, né? Que sempre tem que ter. Isso aqui já é mais duro. Assim pra frente. E aqui também dupla no joelho. Cara, eu não sei o que que deu nesses caras, esses japoneses aí que tão fazendo isso. Eu não sei. Se alguém der algum deles corrigo. Ele tem um probleminha aqui de falar. Ei, foca, vale pra cá. Que é esse problema nas pernas. Como assim? Tipo, ó, eu quero deixar ele com a sua normal. E que eu falei, o joelho dele também me mole, mas ó. Entendeu? Aqui foi uma sorte, mas ó. Mas quase sempre a gente tem que deixar ele assim. Porque os pés dele, principalmente esses aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que ele é assim, ele é pra dentro. Então, o pé próprio, o pé dele não ajeita ele. Então, o certo pra encostar todo o pé dele no chão tem que ficar aqui. Aí fica meio estranho ele com a perna toda aberta, tudo assim. E abriu na pose não. Então eu tentava fazer uma pose aqui com ele, vamos lá. Então eu vou botar uma pose aqui, tipo assim. Uma pose extrema, vamos lá. Metida de um gadeia. Será que dá pra fazer? Ó, legal, né? Se eu conseguir... Essa daqui que é legal, ó, também tá pensando? Ó. Pá, só colar aqui, ó. Tipo, corta a mão dele assim. Em vez de ela tá assim pra cima, faz assim pra baixo. Né? Então, foi esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí no sessão de fotos aqui. Eu acho que vocês vão fazer bastante. E se inscrevam no canal. Fui! E aí? Tchau. 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 Tchau.